Olá pessoal, vamos dar início agora ao projeto de passar por todos os pontos do conteúdo de direito do trabalho e de processo do trabalho. Começando por onde? Pelo princípio, ou melhor, pelos princípios do direito do trabalho. Desculpa o trocadilho, mas vamos lá, vem comigo, apaga tudo e vem comigo. O tema do vídeo de hoje é princípios do direito do trabalho, ou melhor, o princípio da proteção. Cada vídeo a gente vai trabalhar um princípio específico, né, porque o propósito aqui do canal é fazer vídeos pontuais. Então ao invés de eu fazer um vídeo todo falando de cada princípio, cada videozinho vai ser sobre cada princípio do direito do trabalho, começando pelo princípio da proteção. Mas antes eu preciso dizer pra você da importância dos princípios do direito do trabalho. Ou de qualquer princípio que seja, mas como o nosso tema aqui é direito do trabalho, por que os princípios são tão importantes? Ora, porque é objeto de prova, vem nos conteúdos programáticos dos concursos, da prova da UAB, então é matéria que você tem que estudar. E além disso, os princípios, eles te dão uma base pra você responder uma questão que você não sabe na sua prova. Se você não sabe a resposta, você vai pensar de acordo com os princípios do processo do trabalho. Porque os princípios do processo do trabalho, e de qualquer princípio, os princípios do direito, eles têm três funções. Olha só, é a função de inspirar, de interpretar e de integrar. Como assim? Inspirar o legislador na hora de criar as leis. Então, os princípios do direito do trabalho inspiram os legisladores a criar as leis de acordo com os princípios. Mas também serve para interpretar uma norma. Às vezes a norma não é tão clara. E aí você interpreta de acordo com os princípios do direito do trabalho. E a terceira função, que é de integrar quando há uma lacuna. É impossível que a gente tenha uma legislação que preveja todos os casos e determinada situação que não houver previsão legal. O juiz pode deixar de julgar um caso porque não tem lei versando sobre aquele caso? Claro que não. Então, o que ele faz quando não tem uma norma? Ele utiliza os princípios do direito como fonte de integração da norma, para integrar, para preencher essa lacuna. Então, os princípios do direito, e aqui trazendo para o direito do trabalho, tem essas três funções de inspirar, de interpretar e de integrar o direito. E como eu disse, vamos falar hoje sobre o princípio da proteção, que é o princípio clássico, típico do direito do trabalho. Sei que é muito comum as pessoas falarem que a justiça do trabalho protege o trabalhador, que a justiça do trabalho, ela beneficia o empregado. Gente, não é a justiça do trabalho. É o direito do trabalho que nasce com essa função de proteger o trabalhador. Porque o trabalhador, obviamente, é a parte mais fraca dessa relação. O direito do trabalho e o princípio da proteção, eles visam harmonizar esses dois lados, entre capital e trabalho, capital e mão de obra, que sempre existiu esse conflito. É claro, quem é o dono dos meios de produção? O empregador. Quem é o detentor da mão de obra, quem executa o trabalho? O empregado. Então, tem sempre esse conflito. Não é aquela velha história? Quem ganha, acha que ganha pouco. Quem paga, acha que paga muito. Então, para a gente harmonizar, a gente tem o direito do trabalho e o princípio da proteção do trabalhador, que é a parte mais fraca. Uma vez, a professora Volha Bonfim, numa aula da pós-graduação, há muitos anos, logo assim que eu me formei e passei no AB, eu tive o privilégio de fazer a pós com ela, fenomenal, e ela traz uma ilustração muito clara para o princípio da proteção. Imagina uma criancinha de 5 anos que vai na padaria comprar um pirulito, e o vendedor é aquele vendedor pilantra, que a criança vai com uma nota de 50 reais e ganha o livro do avô, sabe quando o avô dá aquele dinheirinho escondido para a criança ali, ó, passa o dinheirinho, e a criança foi comprar um pirulito, ou melhor, foi comprar um Cheetos, que a criança é das minhas, foi comprar um Cheetos, foi comprar um Cheetos na padaria com uma nota de 50 reais e o pessoal do caixa é um pilantra, vê a criança sozinha de 5 anos, se bem que atualmente uma criança de 5 anos não vai sozinha, na minha época eu ia, eu com 6 anos eu lembro que eu ia comprar meu Cheetos sozinha, atravessava a rua, inclusive. Tempos de pais irresponsáveis, não que os meus sejam, mas enfim, época sem limites, né? Mas enfim, exemplificando, imagina uma criança de 5 anos vai lá comprar os seus Cheetos na padaria que é embaixo ali do prédio, para não ter que atravessar a rua. E aí, o pessoa que está lá no caixa, querendo dar uma desperta para cima da criança, dá uma nota de 10 reais de troco, cobrou 40 reais num Cheetos. Claro que a inflação daqui a pouco está nesse preço, mas ainda não. O que é o direito do trabalho? É o pai da criança que pega a criança pela mão e vai lá na padaria com a criança comprar os Cheetos. Quando o vendedor lá do caixa vê a criança acompanhada do pai, não vai dar uma nota de 10 reais de troco, vai aplicar o troco correto. Então, o direito do trabalho é como se fosse esse pai que pega na mão do empregado para que ele tenha, assim, um pouco de equilíbrio, que essa relação fique um pouco equilibrada entre empregado e empregador. E assim funciona o princípio da proteção, que se subdivide em três subprincípios. O subprincípio da norma mais favorável, o princípio da condição mais benéfica e o princípio do indúbio pró-mísero. Então, vamos começar falando do princípio da norma mais favorável. Que princípio é esse? Se aplica a norma mais favorável ao empregado. O que isso quer dizer? Sempre que eu tiver duas normas, dois ordenamentos jurídicos, tutelando uma mesma relação, eu vou aplicar aquela que for mais benéfica ao empregado. Então, se eu tenho uma situação que eu posso aplicar duas normas, qual delas eu vou aplicar a norma mais favorável? E aqui tem uma diferença daquela classe hermenêutica que a gente está acostumado a trabalhar nos outros ramos do direito. Por exemplo, quando eu tenho conflito de normas no direito civil, qual que é a norma que eu vou utilizar? Eu tenho o princípio da hierarquia, daquela pirâmide de Kelsen, lembra? Primeiro a constituição, vai descendo, 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 descendo. Constituição, normas supralegais, lei, lei ordinária, lei complementar, né? E vai descendo. Aqui no processo, no direito do trabalho, não. Eu tenho a norma mais benéfica. Não importa em que nível de hierarquia ela está, eu vou utilizar a norma mais benéfica. Também o critério cronológico, que é o que a gente conhece, né? A norma mais atual se aplica e não a norma anterior. Claro, se uma tiver revogada a outra, eu não vou aplicar uma norma revogada. Mas no direito do trabalho, em regra, se aplica a norma mais favorável. E por que eu falo em regra? Porque esse não é um princípio absoluto, que cada vez mais vem sido esvaziado, principalmente após a reforma trabalhista. O princípio da norma mais favorável, o princípio da proteção como um todo, vem sendo esvaziado. E a reforma trabalhista foi um marco nesse esvaziamento do princípio da proteção e da norma mais favorável. Porque, como eu disse, em regra prevalece a norma mais favorável. Mas por que em regra? Porque temos exceções. E eu trouxe elas aqui pra vocês. A primeira é da norma de ordem pública. Como assim? Se eu tenho uma norma de ordem pública, eu vou aplicar a norma de ordem pública, independente dela ser mais ou menos favorável. Marina, me dá um exemplo. Prescrição. Prescrição é matéria de ordem pública, certo? Eu posso ter uma norma prevendo uma prescrição dos direitos trabalhistas prevendo a prescrição em 10 anos? Bom, a CLT prevê a prescrição bienal e quinquenal, né? Da mesma forma que a Constituição Federal prevê a prescrição bienal e quinquenal. Se eu tiver uma norma prevendo uma prescrição de 10 anos, ela é mais favorável ao empregado? Com certeza. E se aplica por ser mais favorável? Não. Por que? Prescrição é matéria de ordem pública. Logo, eu aplico a prescrição, a norma de ordem pública. Eu não aplico a mais favorável. Segunda exceção. Vem aqui, ó. Prevalência do acordo coletivo sobre a convenção coletiva. Vem no artigo 620 da CLT. Por quê? Como eu disse, prevalece a norma mais favorável. Então, você imagina que para um determinado empregado, eu tenho uma convenção coletiva prevendo que o adicional de horas extras seja pago com 70%. E no acordo coletivo preveja um adicional de horas extras de 60%. Qual que é mais benéfico? Acordo coletivo ou a convenção coletiva? A convenção coletiva, né? Que prevê o adicional de 70%. Logo, eu aplico a norma mais favorável, que é a convenção coletiva. Isso era assim antes da reforma trabalhista, porque a reforma trabalhista incluiu o artigo 620. Olha o que ele fala. As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Ou seja, o acordo coletivo de trabalho sempre vai prevalecer sobre a convenção, ainda que a convenção seja mais benéfica. Então, é uma segunda exceção ao princípio da norma mais favorável. Primeiro, matéria de ordem pública. Segundo, artigo 620, acordo coletivo prevalecendo sobre convenção coletiva. E ainda falando de normas coletivas, a gente tem a terceira exceção, que é o artigo 611-A da CLT, desculpa, que é a famosa prevalência do negociado sobre o legislado. A convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho tem prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre. E aí, o artigo 611-A traz um rol de possibilidades em que a convenção coletiva vai prevalecer sobre a lei, ainda que seja prejudicial ao empregado. Então, se eu tenho uma norma coletiva que prevê de forma diferente da lei e prejudicial ao empregado prevalece, prevalece, desde que, obviamente, não seja vetado, que venha lá no artigo 611-B, não pode ser objeto de norma coletiva. Fora isso, o que não pode ser? Basicamente, os direitos que são regulamentados pela Constituição Federal. Outros direitos que são lá pela lei, por exemplo, adicional noturno. A Constituição diz que o adicional noturno, a hora noturna, tem que ser paga em valor superior ao diurno, mas não fala qual é a porcentagem. Se eu tenho uma convenção coletiva que estabelece que o adicional noturno, ao invés de 20%, seja de 15%, vai prevalecer o acordo? Vai prevalecer o acordo coletivo, em detrimento da lei. Por quê? Pela própria previsão do artigo 611-B. 611-A, desculpa, está sendo a hora noturna remunerada em valor superior, então prevalece sobre a lei. Quarta exceção é do empregado hipersuficiente. Quem que é o empregado hipersuficiente? É aquele que vai lá no artigo 444, parágrafo único. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenham as disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e as decisões das autoridades competentes. Parágrafo único. A livre estipulação a que se refere o caput desse artigo aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A, ou seja, tudo que pode ser negociado por acordo ou convenção coletiva e prevalece sobre a lei, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre instrumentos coletivos, no caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Então, por algum motivo, o legislador entendeu que esses empregados que possuem diploma de nível superior e recebem o salário mensal igual ou duas vezes o teto dos benefícios do regime geral de previdência social, ele está em condição de impede igualdade com o empregador para negociar de igual para igual. O legislador reformista entendeu dessa forma, então esse trabalhador também pode negociar cláusulas do seu contrato que vai se sobrepor sobre a lei, ainda que seja prejudicial. Então, mais uma vez, repetindo, o princípio da norma mais favorável é aquele que se aplica à norma mais favorável, quando eu tenho duas normas tutelando o mesmo caso, eu aplico àquela que for mais favorável, lembrando que eu tenho quatro exceções. A exceção no caso de matéria de ordem pública, em caso do artigo 620, né, do acordo coletivo que sempre prevalece sobre as convenções coletivas, no caso de negociação coletiva que prevalece sobre a lei e no caso dos empregados hipersuficientes, que as cláusulas contratuais também prevalecem sobre a lei. Bom, além disso, o que é importante você saber sobre o princípio da norma mais favorável? Ok, eu entendi que se aplica à norma mais favorável, mas pode acontecer de ter duas normas na prática, né, porque é muito simples, você fala assim, utilizo a norma mais favorável, tá, mas qual é a norma mais favorável? Porque se eu tenho duas normas tutelando um mesmo caso, uma mesma situação, pode ser que uma norma seja mais favorável em alguns pontos e a outra norma mais favorável em outros pontos. Como assim? Veja, imagina que no exemplo eu tenho aqui a norma A, então aqui eu tenho a norma A com todos os seus artigos e aqui eu tenho a norma B com todos os seus artigos. Imagina que a norma A é favorável no artigo primeiro, no artigo primeiro, no artigo segundo e no artigo terceiro. E a norma B é mais favorável no artigo sétimo, no artigo oitavo e no artigo nono. Qual que é a interpretação que eu tenho? Eu vou aplicar o quê? Eu vou aplicar a norma A na sua integralidade, vou aplicar a norma B na sua integralidade ou eu posso aplicar o artigo primeiro, segundo e terceiro da norma A e o artigo sétimo, oitavo e nono da norma B. E aí, o que vocês acham? Tenho duas teorias, a teoria do conglobamento e a teoria da acumulação. Pela teoria do conglobamento, eu posso utilizar aplicar ou a norma A como um conjunto ou a norma B de forma integral como um conjunto. Eu vou estabelecer por técnicas de interpretação jurídica qual que é a norma mais favorável como um todo, se é a norma A ou se é a norma B. E eu aplico ou a norma A ou a norma B de acordo com a teoria do conglobamento ou teoria do conjunto para alguns autores. Ou então, eu vou aplicar o artigo primeiro, segundo e terceiro da norma A e o artigo primeiro e sétimo, nono, oitavo e nono da norma B. Ou seja, o melhor dos mundos para a teoria da acumulação. Então, pela teoria da acumulação, eu tenho o melhor dos mundos. Eu pego o que tem melhor na norma A, o melhor na norma B e é como se eu criasse uma subnorma C para aplicar. E aí, qual que é o princípio que vocês acham que prevalece? Bom, para a doutrina e jurisprudência, prevalece a teoria do conglobamento. Opa! A teoria do conglobamento. Por que a teoria do conglobamento? Porque quando eu pego, concorda comigo, que se eu pegar o artigo primeiro, o artigo segundo, o artigo terceiro da norma A, o artigo sétimo, oitavo e nono da norma B, eu vou meio que estar montando um frankstein, né? Sempre que eu tenho uma lei, ela tem a sua interpretação, ela tem uma razão de ser, ela tem uma interpretação sistemática. Se eu faço isso, eu quebro o instituto jurídico. Então, para evitar que isso aconteça e que eu tenha um frankstein jurídico, eu vou analisar qual das duas normas ela é mais favorável como um todo e aplico aquela que for mais favorável ao caso concreto. Lembrando que caso você tenha dúvida, deixe aqui nos comentários que eu respondo para você. Vamos lá dando sequência, então, ao segundo subprincípio, que é o princípio da condição mais benéfica. Que princípio é esse da condição mais benéfica? É aquele princípio que as normas mais benéficas aderem ao contrato de trabalho. O que isso significa? É que, como se fosse, eu não posso retirar um benefício que eu dava para o meu empregado. Então, o empregado, ele tem o direito de permanecer com as mesmas condições favoráveis desde o seu contrato de trabalho. A norma, o contrato de trabalho, as cláusulas contratuais não podem ser alteradas para piorar a situação do empregado. Então, elas aderem ao contrato de trabalho, elas integram o contrato de trabalho. Um benefício que é previsto ao empregado não pode ser retirado do seu contrato de trabalho. É isso que fala o artigo 468 da CLT. Olha só. Nos contratos individuais do trabalho, só é lista a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, ainda assim, desde que não resulte indireta ou indiretamente prejuízo ao empregado sob pena de nulidade da cláusula infringente dessa garantia. Significa que, se eu contratei um empregado e um empregado imagina que ele trabalha para uma loja de uma perfumaria e todo mês esse empregado ganha produtos da perfumaria no valor de 200 reais. Um mês é shampoo com hidratante, outro mês é produtos de banho, no outro mês é hidratante, não importa. Todo mês ele ganha ali um valor em produtos de 200 reais dessa empresa, perfumaria. E aí vem a crise econômica. O empregador quer fazer o quê? Retirar esse benefício que dava para o empregado. Ele pode fazer isso? Não. Por quê? O princípio da condição mais benéfica. O empregado não pode ter o seu contrato alterado para pior. Então, esse benefício integra o contrato de trabalho do empregado, ele não pode perder. Somente os novos empregados contratados a partir da supressão é que já podem ser contratados sem esse benefício. Mas aqueles empregados que já recebiam, eles devem continuar recebendo esse benefício. Uma observação que eu faço em relação à cesta básica. Cesta básica era o exemplo que a gente sempre dava. A empresa fornecia cesta básica e parou de fornecer cesta básica. Se a empresa fornecia cesta básica por mera liberalidade, ela incorporava o contrato de trabalho. E a CLT passou a prever expressamente que o auxílio alimentação, exceto o que é pago em dinheiro, ele não integra mais a remuneração do empregado. Não incorpora ao contrato de trabalho. Então, a empresa pode retirar desde que não seja pago em dinheiro. Certo? Feita a sua observação, vamos ver uns exemplos aqui que a jurisprudência traz para a gente sobre esse princípio da condição mais benéfica. Olha o que diz a súmula 51 e tem um do TST. As cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Está vendo? Cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Súmula 288 item 1 do TST. A complementação dos proventos de aposentadoria instituída, regulamentada e paga diretamente pelo empregador sem vínculo com entidades previdenciárias privadas fechadas é regida pelas normas em vigor na data da admissão do empregado, ressalvadas as alterações que forem mais benéficas. Então percebam que... Opa, o que eu fiz? Meu Deus, voltei. Então percebam que a própria jurisprudência consolida esse princípio da norma mais favorável. E além do princípio da norma mais favorável, tem o princípio, o subprincípio do indúbio pró-mísero. O que é o indúbio pró-mísero ou indúbio pró-operário? Ah, só uma coisa que eu esqueci de falar aqui, do princípio, desculpa, do princípio da condição mais benéfica. Não tem aplicação no direito coletivo. Por quê? Se eu tenho uma norma coletiva que institui uma vantagem ao empregado, o empregado só tem essa vantagem enquanto estiver em vigor a norma coletiva. Lembra que uma norma coletiva tem o prazo de aplicação de? Dois anos. Não tem a outra atividade da norma. Então, durante o prazo de vigência, imagina que a norma coletiva instituiu uma... esse auxílio aí, um auxílio, uma cesta básica, um auxílio de alimentação pago em dinheiro por empregado. Um auxílio, uma cesta básica por empregado no valor de 300 reais. Durante quanto tempo o empregado vai ter direito a cesta básica? Enquanto vigorará a norma coletiva. Acabou a norma coletiva, esse direito não se incorpora ao contrato do empregado. Somente se outra norma coletiva instituiu o mesmo benefício, é que ele continua tendo direito. Caso contrário, ele não tem direito. Agora sim, indo para o princípio do indúbio pró-mísero, ou indúbio pró-operário. Isso é um princípio de interpretação mais favorável ao empregado. Ou seja, sempre que, em determinado caso concreto, eu estiver em dúvida sobre a aplicação de uma lei, eu vou sempre interpretar em benefício do empregado. Sempre não. O professor aqui cometeu um erro. Em regra, na dúvida, interpreta-se a favor do empregado. Indúbio pró-mísero, indúbio pró-operário. Mas temos duas exceções importantíssimas. Primeiro, no processo do trabalho não existe isso. Por quê? No processo do trabalho as partes estão em igualdade. Eu não posso privilegiar uma parte em detrimento de outra. Então, no processo do trabalho, eu não utilizo o princípio do indúbio pró-mísero somente no direito material do trabalho. E também na apreciação de provas. Na dúvida, eu não vou utilizar o princípio do indúbio pró-mísero. Ah, tô na dúvida se ele conseguiu provar qual parte que produziu a prova. Eu vou utilizar o princípio do indúbio pró-mísero? Nunca. Aí eu utilizo a regra da distribuição do ônus da prova. De quem era o ônus de comprovar aquele fato? Ele conseguiu comprovar? Não, ele não comprovou, então continuou com o ônus da prova. Então, eu vou decidir de acordo com o ônus da prova. A parte desincumbiu ou não desse ônus. E não utilizando o princípio do indúbio pró-mísero. Resumindo, indúbio pró-mísero sempre que estiver em dúvida, sobre a interpretação de uma norma. Eu vou interpretar de acordo com o que for mais favorável ao empregado. Somente no direito material do trabalho e até porque provas também, né, direito processual. Então, somente em relação ao direito material do trabalho. Bom, falamos aqui sobre o princípio da proteção. No próximo vídeo, eu volto falando sobre outros princípios do direito do trabalho. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso tenha sido útil pra você, deixa o like aí, compartilha com quem também você acha que o vídeo vai interessar. Se inscreve no canal pra você sempre receber notificação de novos vídeos. E eu te espero no próximo vídeo. Lembrando que as dúvidas que você tem, é só deixar aqui nos comentários. E eu te espero no nosso próximo vídeo. Até lá!